33 minutos, lá vem o Tadeu, nós temos o Tadeu, nós temos o Tadeu, ele vem na bola, nós temos o Tadeu! Gol! Tadeu! Ele bateu bem demais, o goleirão Richard foi no canto, esqueceu a bola, entrou rasterinha no canto direito, o Tadeu marca, o Tadeu comemora, o Tadeu agradece o apoio do seu torcedor, é o goleirão Tadeu marcando o primeiro gol da sua história com a camisa do Verdão, é o Goiás empatando o jogo com o time do Ceará, 33 minutos, a bola está na rede, é gol do Tadeu, cobrindo o pênalti a favor do Verdão, um gol que emociona o Luiz Bar Fondrigues em Patrichan, o Aldo Magela, é gol do Verdão no campeonato brasileiro, Tadeu, não se surpreenda não, Tadeu, foi ele que botou lá dentro ele, barco, uma maravilha de gol! Tadeu na bola, torcedor da expectativa, último minuto de jogo, Tadeu na bola, último minuto de jogo, Tadeu na bola, capricha meu filho, partiu, bateu, é gol! Que alegria, que felicidade, que alegria, que felicidade, gol do Verdão do Tadeu, 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 Tadeu! Ele mete a bola com raiva, com força, manda profundo no gol, aos 55 minutos, segundo tempo de jogo, para mandar o Ceará embora, para conquistar a vitória, para comemorar com seu torcedor, o Tadeu comemora como se fosse uma criança, ele sai pulando dentro de campo, ele aplaudindo pelo seu torcedor, o Tadeu marca o segundo gol do jogo, ele marcou o primeiro de pênalti, aos 33 do primeiro tempo, agora aos 55 do 50, ele muda a história do jogo, aos 55 do segundo tempo do jogo, Tadeu muda a história, Tadeu bota, mais uma bola no fundo do gol, um gol que emociona, o cantor amado, Batista Lua Amadão, Silberdão está ganhando, o coronel Silvio, o Xander Siqueira, a Carol Camargo, a Gabi Camargo, é gol do time do Goiás, é gol da virada, é gol de Tadeu, comemora, torcedor albiverde, Tadeu, foi ele que botou lá dentro, ele marca uma maravilha de gol!